A novidade este ano é a possibilidade das matrículas e rematrículas serem feitas pela internet. Não é mais necessário comparecer até as instituições de ensino. Os pais, os responsáveis ou os alunos maiores, eles entram no sistema, na área do aluno, e lá eles têm cadastro já o seu CPF, que está atualizado já dentro do sistema do Estado, que é o SERE, e já cadastrando o seu CPF, já mandam um WhatsApp, uma mensagem para o seu aplicativo do celular, e com essa mensagem tem um código que ele vai acessar a área do aluno para confirmar a matrícula do aluno. Mas quem vem de outros estados ou da rede privada de educação tem que ir nas escolas para garantir a vaga. Comparecendo na instituição de ensino, é feito um cadastro de esperas de vaga, para reserva de vaga, e que esse resultado desse cadastro de espera de vaga será irá lá dia 2 de dezembro. Quem já está na escola e vai permanecer tem vaga garantida, bem como quem está no quinto ano da rede municipal e ano que vem vai para o sexto ano na rede estadual. Mas as rematrículas devem ser confirmadas no site. Um outro dado importante para aquele aluno que quer mudar de escola é que não precisa correr. Quem chega primeiro não garante vaga. Para definir se o aluno vai conseguir uma vaga naquela escola ou o período que pretende estudar, há critérios bem definidos. O transporte escolar é um critério de prioridade, proximidade da residência, se tem aluno ou irmão que estuda na escola, irmão ou irmã que está estudando naquela instituição de ensino, e cada critério o aluno vai pontuando ou entrando numa classificação. E essa classificação é que dá a prioridade do aluno estar numa instituição, de passar na frente de outros alunos ou de conseguir a vaga num turno determinado.